E aí, futuros gordo, beleza? Eu sou Beto Capetas e esse é mais um Deixa de Ser Gordo. E hoje eu vim falar pra vocês sobre dieta com déficit calórico. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal toda semana. Tem esse tipo de vídeo relacionado a dieta e emagrecimento, receitas e com certeza vão te ajudar bastante. E agora pra você não perder tempo, o que é uma dieta com déficit calórico? Déficit calórico é quando você come menos do que você precisa pra manter as suas funções. Todo mundo tem uma taxa metabólica basal. Por exemplo, a minha taxa metabólica basal, pra eu não fazer nada, só respirar, viver minhas atividades convencionais do dia a dia, tá em torno de 1.800 a 2.000 calorias. Isso é só o que eu preciso pra sobreviver. Se eu como a mais, eu engordo. Se eu como a menos, eu obrigo o meu corpo a usar a minha gordura estocada como fonte de energia. E consequentemente, eu emagreço. Porém, não é só chegar e fazer qualquer dieta. A gente tem que saber a nossa taxa metabólica basal, pra poder ver o quanto a gente tira aí no nosso cardápio de dieta. Geralmente, o recomendado que os profissionais fazem é retirar entre 250 e 400 calorias. Por exemplo, preciso de 2.000 calorias pra estar aí fazendo minhas atividades normais, a minha dieta vai ter um déficit de 400 calorias. Vai ser só uma dieta de 1.600 calorias, onde devagar eu vou ter um emagrecimento contínuo e saudável. Não adianta também baixar pra 1.000 calorias, porque corre o risco de você sofrer com os colaterais aí de uma dieta com grande déficit calórico, e também pode faltar nutrientes. Você pode passar mal, é aí onde não compensa fazer aí qualquer dieta. Então, a primeira coisa é saber a sua taxa metabólica basal, e a partir daí, definir qual vai ser o seu déficit calórico. Não é só fazer qualquer dieta. Por isso que uma consulta com um profissional é imprescindível. Você precisa estar fazendo, você precisa ter o acompanhamento pra não fazer besteira e acabar se prejudicando de alguma forma. De qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde você pode estar vendo aí a sua taxa metabólica basal, e eu vou deixar também um exemplo de uma dieta com 1.200 calorias, pra você ter noção e que provavelmente, caso você avalie e queira fazer aí por sua conta em risco, vá ter algum resultado, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa aquele gostei, olha aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo, são mais de 700 vídeos relacionados, e com certeza você vai ver e vai achar muita coisa que vai fazer o seu caminho ser bem mais fácil, você chegar bem mais rápido no seu objetivo. Quer me conhecer um pouco melhor e saber o que eu faço da minha rotina? Me acompanha nas redes sociais. É isso aí, até o próximo vídeo e deixa ser gordo. É nóis, um abraço!